Bem amado Mestre Larion, neste dia, em nome da minha presença eu sou, desejo manifestar a perfeição da verdade. Envolvei-me com a vossa luz para que este milagre ocorra agora, livrando-me de toda ilusão, que a chama verde abundante e transcendental de Arcanjo Rafael, preenchida com a verdade divina, me guie rumo à consciência e à cura. Anseio pela plenitude, repetindo este desejo como um mantra de renovação. Que tuas mãos, abençoadas e consagradas, se tornem bálsamos de luz, irradiando o poder da cura a todos os seres de todos os planos. E que possam, com a sua chama verde, acender a lamparina de creta em meu coração, tornando-me simplesmente um instrumento a serviço de confortar as pessoas ao meu redor nas horas mais difíceis, quebrando cristalizações, superando limitações e cessando conflitos, permitindo que a cura floresça aqui e agora. Está feito.